Música Salve, salve meus amigos! Estamos chegando com mais um programa resenha esportiva e nessa jornada de notícias para você amigo telespectador, como sempre ao meu lado o meu amigo Titio, Walter Moraes. Titio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos, né? Estamos aí com a notícia da semana, né? Trazendo o melhor do esporte para os nossos telespectadores, né? É isso aí, meu amigo. No programa de hoje nós falaremos sobre Eurocopa 2016, MMA, comentaremos todas as lutas que vão rolar no próximo final de semana e no final do nosso programa, Campeonato Brasileiro, séries A e B. Já, já voltamos! Música A Vermar tem ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. Bazar Vermar, o produto que faltava nos seus planos com preço tão bom que se a gente contar, vão chegar aqui antes de você. Visite o Bazar Vermar e complete a sua obra com preço baixo de verdade. O que você está esperando? Não perca tempo, corra para o Bazar Vermar. Ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. No estacionamento da Vermar Paissandu por tempo limitado. Você trabalha muito todos os dias para subir na vida e alcançar suas metas. Música E merece a melhor proteção para seu patrimônio. A Beta Alarme tem os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica que cabem no seu bolso. Acesse nosso site ou visite nossa loja. Contrate um de nossos planos de locação e fique tranquilo. Beta Alarme. Locação é a solução. Eletroforte. Fácil, prática e completa. Na Eletroforte você encontra os melhores móveis, quartos, sala, cozinha e banheiro. Tudo fica mais bonito com móveis da Eletroforte. Além do maior showroom da região, você tem um melhor negócio garantido. Parcelamento em até 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê e pronta entrega. Na Eletroforte você tem estacionamento exclusivo e pode comprar através dos programas Minha Casa Melhor e Móveis Cart. Eletroforte. Em Olaria 2225269306. Comer bem. Agora ficou muito mais fácil. Conheça o restaurante Sabor Suave. O Fee Selfie serve-se com 5 tipos de carnes e opções diferentes em pratos quentes todos os dias. Além de saladas saborosas e nutritivas que combinam com o seu paladar e deliciosas sobremesas. Tudo isso com atendimento impecável. Em um ambiente aconchegante e agradável no centro de Friburgo. Restaurante Sabor Suave. Sabor de verdade. Você só encontra aqui. Rua Leão Rô 10 em frente à Loja Líder. Telefone 2542-2240. Acordar no Vila das Flores é melhor do que você pode imaginar. Tudo é fácil e acessível. Quem mora aqui tem opções de lazer e esporte e encontra pertinho tudo o que precisa. Lojas, bancos, supermercados, academias. Passar os dias, tardes e noites por aqui é a maior tranquilidade. Vila das Flores. Na Via Express em Olaria. Apartamentos de dois e três quartos, todos com vaga de garagem coberta. Para ficar completo, só falta você. Vendas Gemini Engenharia. 2522-1329. Estamos de volta. Falaremos agora sobre a Eurocopa 2016. Tivemos na quinta-feira a Polônia 1, Portugal 1. Portugal avançando nos pênaltis, com o CR7 convertendo a sua cobrança de pênaltis. Foi um bom jogo, no qual a supremacia de Portugal com a bola no pé. Portugal teve mais com a bola. Mas a Polônia utilizou muito contra-ataque. Procurava sempre jogar no contra-ataque. Fez o gol, não é mesmo? Fez um gol. Portugal conseguiu empatar. Fomos para os pênaltis, onde a supremacia de Portugal foi construída. O Portugal venceu nos pênaltis. E também, como nós torcemos, nós apontamos que nós queríamos torcer para o Portugal. Nós somos lusos também. Então, foi uma boa vitória. Portugal se vangloriou, deu uma grande vitória, porque o Portugal não vinha se classificando para as finais. E agora vamos esperar Portugal na próxima quarta-feira, que é o próximo jogo. Pega o País de Gales. Pega o País de Gales. Um jogo duríssimo. Mas, do qual nós estamos aí, dar uma força para Portugal. É verdade. Tio e o CR7 foram o primeiro cobrador de Portugal, que deve ter passado pela cabeça dele. O Messi tinha perdido no final da semana passada. O pênalti contra o Chile, tirando a Argentina. E o título foi um dos pênaltis perdidos pela Argentina. E o CR7, com um pouco de peso ali, com um pouco de receio de perder o pênalti. Mas, você vê a personalidade do cara, né? Bateu firme, convicção, guardando a sua cobrança. E, se você notar também, né? Ele foi naquela certeza que ele tinha que chutar no canto do pé dele, né? Não mudou em nada, né? Quem bate com o pé direito, normalmente, tem que bater no lado direito do goleiro, né? Foi onde ele chutou. Só que ele pegou forte na bola. O goleiro também acreditou que ele fosse chutar ali, né? Mas, só que ele bateu forte. A bola entrou bem. E, realmente, se ele perde aquele pênalti, ele não estava com a imagem muito boa, né? Nessa Eurocopa, porque não tem correspondido aos 100% que todo mundo espera dele, né? Mas, construiu o pênalti, o Portugal se classificou, ele saiu como rei, né? Verdade, Tito. E o CR7, ele demonstrando um cansaço natural, porque final de temporada europeia, não vem jogando como joga no Real Madrid. Claro que, no Real Madrid, ele tem jogadores de nível mundial. Portugal, a seleção portuguesa não é tão forte assim, mas tem bons nomes também, né? É, Leandro. Mas, se a gente for analisar, se a pessoa for analisar o time de Portugal, ele ainda foi o segundo melhor jogador de Portugal em campo, não é mesmo? Ah, sim. Só perdeu para o meio número 10, que eu acho que não me trago o nome dele agora, o que fez o gol do empate, né? Muito bom garoto, ele é um garoto muito bom de futebol. Mas, o CR7, quando ele joga mal, ele é melhor do que os outros, né? Ele foi o que mais chutou em gol, né? O que cabeceou, o que procurou o gol. Mas, de qualquer maneira, foi uma atuação até relativamente muito boa dele. Ele levou Portugal, né? Para as semifinais, né? É isso aí, Tietil. Parabéns a Portugal, semifinalista da Euro 2016. Outro jogo que tivemos na sexta-feira, Tietil. País de Gales 3, Bélgica 1. Primeira zebra e única, na verdade, nessa fase de quarta de final, né? Porque a Bélgica era a Franca favorita, mas País de Gales aí, com o Bale, não deram um olho para a boa seleção belga, né? Foi um bom jogo, né? Um excelente jogo de futebol, onde a Bélgica mostrou que realmente tem um bom time, né? Mas o País de Gales surpreendeu a todos, né? Surpreendeu porque o País de Gales não jogou preso, né? Ele jogou com inteligência, né? Jogou com inteligência. Na hora que tinha o poder da bola também, partia, ia para cima da Bélgica. E eu realmente achei até um resultado muito justo, né? Porque o País de Gales fez uma grande partida e surpreendeu a todos. E agora é o Portugal que se cuide também, né? Porque o País de Gales, sinceramente, tem um futebol ligeiro, rápido. Chega rápido ao gol. E Portugal é um futebol mais lento, né? Um futebol mais lento. O time de Portugal joga muito toque de bola. Vai ter que segurar, porque nessa partida vai ser um jogo difícil para Portugal. Verdade de zebra, né, Tietil? Porque a favorita para esse jogo aí era a Bélgica. Porque tem grandes nomes ali, jogadores renomados aí na Europa. E acabou dando o País de Gales, que também tem bons jogadores, né? Mas a Bélgica, para esse confronto especificamente, ela era a favorita, né? É que às vezes eu estava vendo um comentário até de um amigo meu que falou uma coisa que tem a verdade depois conversando com ele na rua sobre o jogo. É que o País de Gales aproveita muito os times, né? Porque eles têm poucos jogadores, né? Não tem essa imensidão de futebol. Então, praticamente, ficam dois ou três times e formam a seleção, né? Já se você for ver o time da Bélgica, é um de cada clube. É um de lá, outro de cá. Então, isso fica mais difícil de manter um conjunto, né? Já o País de Gales, não você via dentro do próprio jogo que o País de Gales estava muito mais bem armado do que a Bélgica. Muito melhor mesmo, né? E o Bale aí, chegando às semifinais com o País de Gales, excelente jogador e fez por merecer também essa vaga, né? Ah, o Bale, sinceramente, eu vou falar com você, um dos maiores jogadores do mundo também, né? Pelo modo como ele joga. Ele não brinca, né? O problema dele é partir para o gol, né? Bota na frente, chuta de distância que for. Um dos maiores, para mim, um dos melhores jogadores do mundo, né? Que há muito tempo deveria ser relacionado, né? Na lista dos menores do ano. É verdade. Parabéns aí, País de Gales, que vai fazer a semifinal e contra Portugal. E tivemos no sábado, titio, Alemanha 1 e Itália 1. Para mim, uma final antecipada, duas seleções de peso, tetracampeães mundiais, mundial, perdão. E deu a Alemanha nos pênaltis, né? Mas o Buffon, incrível como agarrou Buffon, né? É interessante que a Itália surpreendeu todo mundo, né? Muito. A Itália surpreendeu porque poucos acreditavam no futebol italiano, né? O futebol italiano anda numa queda, mas, para surpresa de muitos, o futebol italiano está muito vivo, né? Está vivo, não está jogando preso como jogavam, né? Tem um método de jogar que a Itália tem. Estão jogando rápido, estão chegando ao gol. Você pode ver que a Itália hoje tem esse antravante de brigão, né? Que não tinha, né? Hoje tem um jogador de área que é grande, tipo esses nossos brutamontes aí. Então, a Itália, eu, na minha opinião, o resultado foi justo, né? A Itália não merecia perder, não, porque o goleiro está ali também para pegar, né? O goleiro está ali para apanhar e o Buffon também é um excelente goleiro, né? Mas, vou a gente dizer, durante os 90 minutos, a Alemanha não teve essa supremacia sobre a Itália, não. A Itália soube segurar o jogo. Pouco no primeiro tempo, eu achei que a Itália foi até melhor, né? Depois que a Alemanha procurou mais o gol e o resultado de 1x1 foi bom, mas, do modo geral, a classificação da Alemanha era esperada por todos, né? Verdade, tio. E, como você bem disse, o futebol italiano hoje não vive os seus tempos de ouro, né? Porque já foi muito forte no mundo e me surpreendeu porque a Itália realmente não é mais aquele centro, né? De grandes times europeus. E, poxa, e a campanha da Itália realmente não tem grandes jogadores, grandes nomes ali, jogadores renomados. Não tem. A Itália hoje em dia não dispõe disso. Ah, o que diz estou ali é o Buffon, que é um excelente goleiro, né? O cara que é mito, né? 37 anos e no auge da sua forma, né, tio? Tem muito além para queimar ainda, mas a Alemanha mostrou aí que realmente é a melhor seleção do mundo, né? Leandro, se você for analisar os dois times, você vê bem como é que mais seleções são formadas. Tanto a Alemanha como a Itália, eles têm a base dos clubes, né? Isso que é importante, né? Porque o que nós não está ocorrendo mais no futebol brasileiro, né? Que nós tínhamos aqueles de 58, 62, tudo a base de um time ou dois, né, que nós formávamos na nossa seleção. Hoje em dia o futebol brasileiro não tem mais isso, é um de cada. Já a Alemanha e a Itália vieram com quatro becos do Juventus, três de lá, dois laterais. São jogadores que jogam juntos, não é mesmo? Então ficou muito mais fácil formar uma seleção. E se você for analisar o jogo, foi um jogo bonito, né? Um jogo trabalhado, um jogo brigado, um jogo... Que a bola era difícil ficar com alguém, né? Porque o time estava bem armado em campo. Por que estavam bem armados? Porque fizeram dos seus clubes uma seleção, né? É verdade, Tio. E nas penalidades máximas, voltando a falar do Buffon, na única bola que ele não foi no pênalti, o jogador alemão perdeu a bola, bateu na trave, mas me impressionou particularmente que em todas as bolas o Buffon esteve lá. Os alemães que tiveram a felicidade de cobrar muito bem, né? Não, do modo geral também deram aula, né? Pois é. Foi muito boa batida. E o Buffon é um excelente goleiro, né? Muito bom, né? E o que eu falo com você, é muito fácil você olhar, ver aquele gol e bota ali e faz fazer, que é difícil. São os homens quase dois metros, né? Abre aqueles braços, o goleiro sobra dois metros para um lado, dois metros para o outro e depois. Onde você vai acertar, né? Mas a disputa foi muito boa. Eu achei até que se você fosse analisar uma seleção para ir para a final, a gente pediria que fosse a Alemanha realmente, né? Porque tem um futebol mais bonito, né? Tem grandes jogadores também e uma final da Eurocopa com a Alemanha vai ficar muito mais bonito. Com certeza. Eu particularmente torci para a Itália, mas estou com você, Tio. Eu também, em vista do futebol, o futebol alemão hoje em dia é mais bonito, é o mais bonito da Europa, né? E parabéns à seleção alemã por mais uma final, né? E encerrando a fase de quarta de final, tivemos aí no domingo, França 5, Islândia 2. Tio, a França não deu mole para a Zebra, né? Empurrou logo 5 na Islândia, acabando com a farda dos islandeses que fizeram realmente uma grande festa aí na Euro 2016. Bem, teve duas etapas esse jogo. O primeiro, a Islândia entrou no primeiro tempo comemorando a classificação, né? Exato. Esqueceu que ia pegar a França em casa. No segundo tempo, reagiu e ganhou o jogo, né? Perdeu de 4 a 0 no primeiro tempo e gol de 2 a 1 no segundo. Mas, a supremacia da França, nós conhecemos o time. Aí que eu falo para você, viu o time da França também? É a base de um time e outro, entendeu? Todos eles estão utilizando muito jogadores de um time só e formando praticamente em três times uma seleção. Entendeu? Isso é muito importante. A Islândia, por que a Islândia tem bom time? A Islândia tem bom time porque são pouquíssimos times na Islândia. É fácil eles a juntarem? Aqueles mesmos jogadores que jogam em times lá junto e botarem para jogar. Fizeram uma boa seleção. Lógico, não está no nível de se igualar a essas grandes seleções da Europa. Mas, hoje em dia, provou que em qualquer atividade vai ser um adversário duro para qualquer time. Lógico, eles estavam comemorando, a classificação foi excelente. Perder da França por 5 a 2 para eles também não foi nenhuma vergonha. Chegaram onde eles queriam chegar, mas que a Islândia provou que o futebol melhorou muito para a parte deles, melhorou. É verdade. Até por pela Islândia ser uma ilha, né, Tichou? Que é na ilha e que festa bonita que fizeram, né? Impressionante ali a torcida, mesmo com a derrota, né? Abraçou seus jogadores ali, fizeram uma festa linda no final do jogo. Deixou a imagem deles, né? Você viu a imagem deles que vai se traduzir, te aposta muito bem aqui nas suas Olimpíadas, né? Eles vão imitar muito essa imagem, que foi uma imagem linda. Tanto que o futebol da Europa já vai imitar as comemorações dele, né? Que foi uma coisa muito bonita e que eles deixaram escrito nessa Eurocopa. Que realmente, aí que eu falo para você, você... Não que a gente queira falar do futebol sul-americano, não. Você vê um Eurocopa e vão à Copa América, né? Não, a diferença é gritante. Não é verdade? E se você pensar que a gente que conhece futebol sabe que para os países corresponde a mesma coisa, né? As grandes seleções que estão jogando lá e as grandes seleções que estão jogando do outro lado. Só que a Europa está muito passo na frente, né? Verdade, com certeza, Titi. E a França voltando a figurar entre as quatro potências aí da Europa, né? Eu acho que, sinceramente, além da... Você pode ver, nós para chegarmos a uma Copa do Mundo agora, para nós classificarmos, vai ser dificílimo. Saímos de umas oitavas e chegamos a uma oitava de final, né? Seleção Brasileira para disputar uma oitava de final, quatro de final com essas seleções na Europa, vai ser muito difícil. Eu realmente, a não ser que mude muita coisa, mas o que nós temos de jogadores brasileiros por aí, eu não acredito que o Brasil vai conseguir grande coisa nessa próxima, não. A não ser que essa juventude dessa Olimpíada, né? Que é uma grande equipe nossa, que eu acho... Esse time olímpico nosso é muito bom, né? Se esse time olímpico pudesse surgir agora para uma Copa do Mundo, eu acredito, sim, que vai fazer frente, que tem grande jogador. Mas esses que estão jogando no momento que estão se plantando da Copa América, eu, sinceramente, se for uma seleção brasileira, eles não vão conseguir nada. Verdade, Tio. Bom, parabéns à França também classificada para as semifinais. E definidas, então, as semifinais, Tio. Teremos aí na quarta-feira, às 16 horas, Portugal e País de Gales. A imprensa já está dando duelo como CR7 vs Bale. O que você acha? O Bale tratou de rechaçar isso aí. Não é não, é País de Gales e Portugal. Mas não tem como não falar dessas duas figuras aí, que são os grandes nomes aí das suas seleções, né? Eu, sinceramente, lógico, torcer Portugal. Mas que o Portugal não vai ganhar o jogo, não vai ganhar. Eu acho que a seleção do País de Gales tem muito mais força. É uma seleção de mais força. Portugal é um time muito técnico. Eu achei que, inclusive, o Portugal, do meio campo para frente, não tem, né? Não tem muita... A não ser o CR7, né? E o número 10, que é um garoto novo, né? Agora o Quaresma já não aguenta muito. O Nani também já não é essas coisas, né? Eu, sinceramente, para mim, quem se catifica é o País de Gales. Bom, então eu vou contra você, Titio. Eu vou apostar em Portugal. Eu vou torcer para Portugal, mas espero... Bom, que vença melhor, mas... Vou torcer muito por conta do CR7, que é um jogador espetacular. E na outra semifinal, Titio, na quinta-feira, teremos Alemanha e França. Grande jogo. Difícil apontar um favorito também, né? Alemanha e França. Vou falar a verdade com você. Jogo dificílimo de dizer, né? Agora, eu, sinceramente, para o futebol que está se jogando, e se você for analisar muito bem, dá a Alemanha. Eu vou concordar com você, Titio. Também aponto a final. Numa final aí com a Alemanha e Portugal, você está apontando a Alemanha e o País de Gales. Aliás, qualquer dos jogos que acontecerem na final serão grandes jogos. Você acabou de dizer aí a respeito do nível técnico, né? Impressionante a estrutura da Eurocopa, né? Uma coisa completamente distor. Parece uma Copa do Mundo só com seleções europeias, né? Não. E, sinceramente, é um nível altíssimo em tudo, né? Organização em horário, né? E na própria habitagem, né? Vamos ser sinceros. Você viu ontem os jogos do Campeonato Brasileiro, né? Meu amor de Deus. E outra coisa, você viu o que está acontecendo nessa Eurocopa e o que acontece no Campeonato Brasileiro? O jogador inventa contusão toda hora no chão, não é mesmo? Lá o cara larga para lá e tem que estar de levantar, né? Levanta e continua o jogo, né? Então, não. O nosso campeonato aí, o cara se atira no chão que não recebeu um pontapé nenhum, não fica lá tirado querendo que o juiz dê cartão amarelo para o outro. Para com isso. O futebol europeu está muito na frente. Nós precisamos reagir em muitas coisas. Inclusive, esses próprios hábitos nossos, dando exemplos do qual não estão dando. Verdade, Titi. Ah, bom. Concordo com você em gênero, número e grau. Acho que é coisa cultural, né, Titi? Isso é do brasileiro. Aquela coisa da malandragem brasileira, de ludibriar a arbitragem. E na Europa, jogadores assim, não tem vez, não tem espaço lá. Aliás, vou te falar agora, nós não temos é critério, né? É. O futebol brasileiro não tem critério, para nada, né? Você vê jogos aí que você fala pênalti, o juiz não dá, né? Aí daqui a pouco você vê, o cara botou mesmo a mão na bola, o juiz está apontando para o pênalti, né? Aí de repente o cara dá um pontapé no outro, o juiz dá falta. Dá de novo, ele não dá, não é mesmo? É muito difícil. Eles usam muito também o futebol brasileiro. Aquilo ali eu já dei, não dou mais, né? Não vou dar cartão porque ele acabou de levar. Então é muito difícil. Aí que você vê a arbitragem que eu vi de ontem, eu vi jogos todinho. Se você não achar dez ou oito erros no juiz, todo jogo, incrível, né? Quer dizer, isso aí tem que acabar. E o jogador, o que acontece com o jogador? Ele vê um juiz numa qualidade dessas, ele também fica assim. Fica pedindo falta, fica encenando. Eu, sinceramente, nós temos que mudar muita coisa. A própria arbitragem nossa está muito fraca, mas temos que aprender com o que? Com o que é melhor. O melhor agora é o futebol europeu, não é mesmo? Com certeza. O futebol europeu está anos luz à frente do futebol sul-americano. E, Titi, só para finalizar essa coisa da arbitragem, eu acho que o que mudaria, o que melhoraria bastante a arbitragem brasileira seria profissionalizar, né? Os árbitros profissionais só cuidando disso aí, só da arbitragem mesmo, sem nada além disso aí, nada além do futebol. Leandro, o que eu estou falando com você? Mas o nível nosso de cultura para botar uma arbitragem, não vai ter nunca. Não vai, difícil. Não vai porque o cara não vai se formar nisso, não é mesmo? Não vai. Quando o cara for se formar, está com 40 anos. Aqui meio que o pessoal se forma velho, né? Então, o que acontece? Ele vai se formar com 40 anos, a FIFA não aceita mais, que passou da idade. Então, é difícil. Eles se contentam muito bem, né? É indo naquele jogo, ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, né? Aí fica afastado uns tempinhos, gastou aquele dinheiro, vai para outro jogo ali, ganha mais 3 mil, 4 mil. É os hábitos que estão satisfeitos. Por que os hábitos que estão satisfeitos? Por que a gente faz uma greve? Para, em geral, se não profissionalizar, não querem mais, não é mesmo? Mas não fazem, porque eles estão contentes com isso. As federações também, o custo dela é menor, não é mesmo? Muito menor. O custo dela é menor. Ela fala, se o juiz está ruim, a gente corta ele na hora. Profissionalizando não pode, né? Ele vai errar, vai ter que manter ele, que ele vai ter o salário dele, não é mesmo? Para não dispensar, tem que indenizar. Então é isso. O Brasil não está preparado para colocar os juízes num nível desse, não. Vai ser esse juiz mesmo de jogos, pagando por partido e mais nada. É verdade, Tito. Bom, eu vi aí torcer para que tenhamos uma grande semifinal e também uma grande final aí na Eurocopa 2016. Pessoal, breve intervalo e na volta, MMA. A Vermar tem ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. Bazar Vermar. O produto que faltava nos seus planos com preço tão bom que se a gente contar, vão chegar aqui antes de você. Visite o Bazar Vermar e complete a sua obra com preço baixo de verdade. O que você está esperando? Não perca tempo, corra para o Bazar Vermar. Ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. No estacionamento da Vermar Paissandu por tempo limitado. Você trabalha muito todos os dias para subir na vida e alcançar suas metas. E merece a melhor proteção para seu patrimônio. A Beta Alarme tem os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica que cabem no seu bolso. Acesse nosso site ou visite nossa loja. Contrate um de nossos planos de locação e fique tranquilo. Beta Alarme. Locação é a solução. Eletroforte. Fácil, prática e completa. Na Eletroforte você encontra os melhores móveis, quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo fica mais bonito com móveis da Eletroforte. Além do maior showroom da região, você tem um melhor negócio garantido. Parcelamento em até 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê e pronta entrega. Na Eletroforte você tem estacionamento exclusivo e pode comprar através dos programas Minha Casa Melhor e Móveis Cart. Eletroforte. Em Olaria 2225269306. Comer bem, agora ficou muito mais fácil. Conheça o restaurante Sabor Suave. O Face Selfie serve-se com cinco tipos de carnes e opções diferentes em pratos quentes todos os dias. Além de saladas saborosas e nutritivas que combinam com o seu paladar e deliciosas sobremesas. Tudo isso com atendimento impecável. Em um ambiente aconchegante e agradável no centro de Friburgo. Restaurante Sabor Suave. Sabor de verdade. Você só encontra aqui. Rua Leão Rô 10 em frente à Loja Líder. Telefone 2542-2240. Acordar no Vila das Flores é melhor do que você pode imaginar. Tudo é fácil e acessível. Quem mora aqui tem opções de lazer e esporte e encontra pertinho tudo o que precisa. Lojas, bancos, supermercados, academias. Passar os dias, tardes e noites por aqui é a maior tranquilidade. Vila das Flores, na Via Express em Olaria. Apartamentos de dois e três quartos, todos com vaga de garagem coberta. Pra ficar completo, só falta você. Vendas Gemini Engenharia. 2522-1329. Voltando do nosso intervalo, Titio. Próximo final de semana. Final de semana recheado de lutas. Aliás, o UFC vai começar a partir da próxima quinta-feira. Só luta boa, né? Só disputas de cinturão em eventos principais. Então vamos começar pela quinta-feira, na qual o nosso Rafael dos Anjos vai enfrentar o Ed Alvarez, companheiro do nosso Marlon Moraes lá, em busca do cinturão peso leve. O Ed Alvarez, que é ex-campeão do Belato, Titio. Vem com tudo aí pra tentar atropelar o Rafael dos Anjos. É, o Ed Alvarez já provou na luta passada que tá de uma forma esplendorosa, né? Aliás, ele surpreendeu muitas pessoas que não esperavam isso do Ed Alvarez, né? Ele foi uma vitória espetacular, muito bem. E o Rafael, o Rafael nós já conhecemos, né? Rafael, pra nós, é o favorito da luta, né? E o potencial do Rafael. Mas o Ed Alvarez, não. O Ed Alvarez é um adversário seríssimo. Isso é uma luta de um peso, né? Que equivale à qualidade do momento, né? Aquele que se desempenhar um papel melhor dentro da luta. Por isso que eu falo pra você. E vai ser uma luta de troca-troca, né? Porque o Ed também gosta de trocar, né? O Alvarez também, o nosso Rafael também gosta de brigar. Vai ser um espetáculo lá de uma luta, né? Mas, lógico, nós vamos torcer pro nosso brasileiro, né? Com certeza. Vamos torcer pro nosso brasileiro, porque ele tá com o cinturão. Se perder, esse é o último, né? Não temos mais nenhum. Do UFC, não é isso? É o último. Então vamos segurar esse e esperar durante essa semana que surjam mais, né? É verdade. É o que nós esperamos, gente, tio. Teremos cinco brasileiros aí disputando o cinturão nesse, no decorrer dos eventos do UFC. E, Titi, o Ed Alvarez deu entrevistas dizendo aí que vai buscar uma luta sangrenta com o Rafael dos Anjos. Quer dizer, uma luta violenta, uma luta que nós, que somos lamãs e fãs de MMA, gostamos, né? Que é a trocação pura. Mas o Ed Alvarez vem da luta olímpica e o Rafael dos Anjos é especialista em jiu-jitsu, né? Por isso que eu tô falando com você. Aí que ele já chutou isso porque ele não vai querer ir pro chão, né? Pois é. Ele não vai querer ir pro chão. Ele vai querer brigar, né? Mas eu também, eu sinceramente, o Rafael é muito bom em perna. Ele é muito bom, ele é muito forte, né? Ele tem potência no soco. Então, eu acho que o Rafael tanto faz, né? No chão, como troca, troca. Eu acho que eu acredito que o Rafael, pra botar o bem, o Alvarez, que vai ter que estar preparado, né? Vai ter que estar preparado porque o que ele quiser, o Rafael vai topar, né? Por isso que eu acho que vai ser uma grande luta e vai ser a sanguenta mesmo. Porque se um tiver preparado e o outro levar pro chão, eles vão trocar, né mesmo? Nós vamos assistir uma espetacular luta. Com certeza, Titi. O Rafael dos Anjos, ele é um cara grande pro peso leve, pra 70 quilos, né? Ele fora, de períodos de competição, deve pesar por volta de 80, 85 quilos. Quer dizer, é um corte de peso muito grande. Mas essa nova política aí, de corte de peso, acabou beneficiando esses lutadores, né, Titi. Porque eles passam por um desgaste grande, agora tem tempo pra se recuperar. Quer dizer, numa luta dessa aí, os dois, em plena forma, vai ser uma grande luta realmente. Porque, tipo, eles agora tem 24 horas antes, já sabem o peso, né? Já vão pesando, sabendo que não precisa ter o peso, não é isso? Verdade. Então, realmente, pra ele foi maravilhoso. Apesar que eu acho que o Ed também é um cara grande, né, ó. Grande. O Ed me parece também um lutador de 75, 80 quilos, né? Porque o Ed Alves é grande. Eles são praticamente, se você olhar os dois, né? Eles têm quase a mesma dimensão de corpo, de tudo. Mas, fala que eu falo pra você, tá puxando uma luta espetacular, né? Pode, de repente, mandar as melhores coisas, né, Titi. E vai torcer pra quem? Particularmente, assim, eu vou torcer pro Rafael dos Anjos. Fale de Alves seria interessante por causa do Marlon, né? Porque eles treinam juntos lá na equipe do Frank e Ed. É, mas eu falo muito em troca de cinturão. Essa nós não podemos pedir pra trocar, né, mesmo? Por enquanto, não, né, Titi. Não vou pedir, não, porque nós só temos esse aqui no ODC, né, mesmo? Verdade. É isso aí também, mas minha torcida toda pro Rafael dos Anjos. Esperamos aí que faça uma grande luta e mantenha o cinturão aqui no Brasil. E na sexta-feira, Titi, teremos aí o tirantema. A polonesa, Joana e Edretic, pra enfrentar a brasileira, Cláudia Gadelha. As duas que já se enfrentaram pelo título peso palha da organização, né, porque não tinha essa categoria, lutaram pelo título. Aliás, lutaram pra uma chance a disputa de cinturão, vitória da polonesa, numa decisão dividida e bem confusa, né, bem contraditória. Quer dizer, todos deram vitória da brasileira, mas a arbitragem deu pra polonesa, né? A polonesa tá com cinturão, né? Peso palha. E que ela ganhou a última luta, do qual ela apanhou o tempo todo, né? Ela finalizou no finalzinho, não foi? No último round, né? De qual ela finalizou e ganhou o cinturão, que ela vinha apanhando a luta inteira, né? Foi, que ela perdeu a luta praticamente quatro. No finalzinho que ela finalizou e ganhou a luta, mas eu acho, sinceramente, eu vou sinceramente pra você, é uma luta duríssima. Não é fácil pra Claudinha, não. Ela é muito forte, né? Eu acho até a Claudinha pequena, né? A Claudinha é menor, né? Ela tem uma estatura muito forte, mas a Claudinha tá disposta, né? Diz que vai ganhar, né? Que vai bater, mas é uma luta dificílima na qual nós vamos torcer pro cinturão brasileiro, né? Com certeza. E, gente, elas que foram treinadoras do TUF americano, TUF 23, na qual teremos a grande final nessa próxima sexta-feira, e acirrou ainda mais a rivalidade entre as duas. Nos capítulos aí que poderemos acompanhar pelo canal Combate, elas chegaram às vezes, de fato, dentro da casa. Quer dizer, é uma rivalidade que não é aquela coisa de marketing, não. As duas não se gostam, literalmente, de verdade, né? Não, realmente, eu ouvi várias vezes que eu ouvi uma apresentação lá, até que elas partindo, discutindo essa apresentação, discutindo veementemente. A Claudinha desafiou ela pra uma futura luta que surgiu agora, não é mesmo? Mas o que é o mais interessante nisso tudo é que as duas aí, quem tá esperando as duas é a Ronda, né? Pois é. Você soube, né? A Ronda que vai brigar com uma das duas. Não, o peso é diferente. Não, mas é uma desafiante. Ah, estão desafiando a Ronda. É, estão desafiando. Desiste essa briga pra é, o que eu falo pra você. Então, a Claudinha também perde muito peso, né? A Claudinha perde peso porque ela é pequenininha, mas ela é troncuda, né? Elas são meninas que devem ter no mínimo 70, 60 e poucos quilos, não é mesmo? Tem que chegar a esse peso, deve ser também por perda de peso. Mas eu acho que a brasileira vai pegar uma parada duríssima, né? Duríssima. Pra ela ganhar essa luta, ela vai ter que se apresentar muito bem. Porque a outra vem com título e vem com uma vitória. Eu acho que a outra vai tentar levar a Claudinha pro chão de qualquer maneira, né? É, a Ioana, ela é especialista na trocação. É, mas a Hadelha já é especialista no jiu-jitsu, né? Vai ser uma luta... Vai ser uma luta difícil pras duas, né? É verdade. Mas o qual eu acho que a brasileira vai ter que lutar muito pra ganhar o cinturão. Vai ter, com certeza, porque além de ser muito boa trocadora polonesa, ela defende muito as entradas de queda, né? Quer dizer, vai ser uma luta fantástica. Eu aposto na Cláudia Hadelha, porque na primeira luta a brasileira... Tinha vencida. Na minha opinião, venceu, mas a arbitragem deu aí pra polonesa. Toda sorte do mundo aí pra Cláudia Hadelha, né, Titi? E vamos agora para o UFC 200, que vai ser no sábado, Titi. Só luta boa. Do card preliminar ao card principal. Mas vamos aí falar das principais, né? Teremos aí o José Aldo contra o Frank Edgar, segunda luta entre os dois. Na primeira vez em que se enfrentaram, vitória do José Aldo por decisão unânime dos juízes. Mas aí tínhamos aquela coisa, né? O Frank Edgar estava descendo da categoria de cima, dos pesos leves para os pesos pena. Quer dizer, agora ele está habituado à categoria, vem do nocaute fulminante contra o Chad Mendes, um dos top 3 da categoria, enquanto o Aldo vem de derrota para Conor McGregor, né? Bem, a gente tem que analisar essa luta. Não vamos esquecer que o José Aldo lutou com o Chad Mendes, foi uma luta duríssima, né? Lutão. Muito difícil, uma luta que o José Aldo liquidou foi no finalzinho já. Já tinha apanhado bastante do Chad Mendes, foi uma das lutas que eu vi o José Aldo mais levou, né? Que apanhou muito, saiu muito machucado, ganhou a luta no final. E o Chad Mendes lutou com o Frank Edgar e caiu no primeiro round, não é mesmo? O Frank, aliás, surpreendeu a todo mundo com um alcoateador, não é mesmo? Verdade. Foi com um soco muito forte. E o que nós temos visto no Frank ultimamente, o Frank tem aprendido muito, e o Muay Thai também, né? O Frank está chutando muito. O problema do Frank, eu acho, é que o José Aldo levou ele para o chão. O José Aldo é isso, é especialista. Eu acho que o José Aldo conseguir levar o Frank para o chão, a luta vai ficar mais para o José Aldo. Mas eu acho que no troca-troca vai ser decidido entre os dois. Quem for, quem aplicar melhor o golpe vai levar. Lógico, nós somos brasileiros, nós estamos com esse cinturão parado, né? O cinturão está parado, esse é interino, né? É interino. O que ele vai fazer, sabe que ele também já conviveu com o José Aldo na Academia do União, né? Já esteve lá, já conviveu com eles lá, já treinou lá com eles também. Só que ele se afastou há muito tempo, foi embora. Mas é uma luta dificílima, mas do qual eu prefiro não apontar o vencedor. Difícil mesmo, né, tio? Além de ser uma grande luta, a gente fica aqui meio que dividido porque o Marlon... Bom, como você disse aí, o Frank Edgar está aprendendo a ser um nocauteador. Não é coincidência não, tio, porque lá ele tem o Anderson France, tem o Edson Barbosa e tem o Marlon Moraes que treinam junto lá com o Frank Edgar. Quer dizer, caras renomados no Muay Thai do Brasil que estão indo para lá e afiando o Muay Thai do Frank Edgar que é um lutador também oriundo da luta olímpica, né? É, para você ter uma ideia, né, esses últimos dias do treinamento até quinta-feira ele levou o Marlon com ele, né? E o Juninho, né? Todos os dois estão empenhados em aprimorar ele cada vez mais para o momento da luta. Mas a gente sabe que o Zé Aldo tem grandes virtudes, né? Não vamos tirar não, o Zé Aldo é um grande campeão. O Zé Aldo tem categoria para tudo, né? Tanto chão como briga. O Zé Aldo é muito bom, uma luta dificílima para o Frank Edgar, mas do qual estão os dois ali, são dois grandes campeões, né? Vamos reconhecer que tanto um foi campeão, né, como o outro também. Só que o Zé Aldo segurou o cinturão por muito mais tempo, né? Mas o Frank Edgar teve uma categoria, teve que vir para outra, né? O que não aconteceu com o Zé Aldo, né? Então, vamos ver agora, é um tiratema entre os dois, né? Mas o qual também, volta a repetir, não há ponto favorito. Tá, se é a titia aí em cima do número, bom, eu vou torcer para o Zé Aldo, por ser brasileiro, né? Para termos mais um cinturão também no UFC, que depois vai ficar fácil, de repente a gente revezar esse cinturão no Brasil aí. E para você amigo telespectador que não sabe, o Zé Aldo, ele é faixa preta de jiu-jitsu, quer dizer, caixa grossa em cima e embaixo, vai ser uma grande luta também. E vamos para o peso galo, titio. A Misha Tate vai defender seu cinturão contra a brasileira Amanda Nunes, duas lutadoras da luta agarrada, quer dizer, tem tudo para ser uma luta também muito boa, né? É. A Misha, então, a vez passada, né, ganhou uma luta que o qual estava perdendo também, né? Estava perdendo. Perdendo, finalizou no finalzinho, né? Ela está perdendo da Roma, não é isso? Exatamente. Estava perdendo da Roma, finalizou no finalzinho, foi uma vitória que ninguém esperava mais, né? Porque ela passou os cinco rounds procurando levar a Roma para o chão e não conseguia. No último round, já esbudegada, né, conseguiu levar a Roma para o chão e finalizou. Mas, eu sinceramente, a maioria das pessoas acha que a brasileira vence a luta. É. Estão dando a brasileira como favorita, a brasileira é bem forte, né? Forte. Bem forte. E vamos, eu sinceramente, nessa luta, não, nessa luta, vamos torcer, né? De todas as formas, a brasileira pega esse cinturão, né? É, titio, assim, dos brasileiros, acredito que de todos, a que tenha mais chance de ficar com cinturão assim, o favoritismo maior para mim também é a Amanda Nunes, porque é uma lutadora, vem do jiu-jitsu também. A Misha Tate é uma boa lutadora, mas não é nocauteadora, né? E tampouco é da luta olímpica. Mas tem um jogo de chão também muito bom e eficiente, como vimos aí, quando ela ganhou o cinturão da Holly Roma, né? Eu acho, sinceramente, essa luta não vai ter dois rounds no máximo que ela vai cair, porque a brasileira vai acertar. É muito forte, perto do que a outra presidão. Eu, sinceramente, vi a outra luta assim, ela não deu um soco quase na Holly. Não. Não acertou em momento algum. Aliás, se escondeu muito, né? Se escondeu com aquele agarramento, querendo levar para o chão toda hora, né? Só conseguiu, foi uma luta até enjoadinha, né? E por isso que eu falo com você, a Romy, como era uma nocauteadora, não conseguiu acertar ela bem, né? Não conseguiu também. Verdade. Passou os quatro, o Romy sem conseguir acertar. Então, a brasileira não. Acho que a brasileira vai nocautear ela antes do segundo. Toda a nossa torcida também para Amanda Nunes, esperamos também que ela faça uma grande luta e pegue esse cinturão aqui para o Brasil, que seria a primeira brasileira campeã do UFC, se não for a caua ao jogar dele na sexta-feira também. Aliás, esperamos que seja a segunda brasileira campeã do UFC, né, Titi? Bem. E encerrando o UFC 200, né, Titi? Teremos aí Daniel Cormier versus John Jones. Essa luta aí, acho que de todas é a mais esperada, porque os dois se odeiam literalmente, né, Titi? Rapaz, é uma luta difícil de você falar, né? Verdade. Porque você, se você for analisar o John Jones de dois anos para trás, né, você botaria o John Jones como favorito absoluto, né? Com certeza. Mas você sabe que o John Jones, nesses últimos um ano para cá, ele fez uma luta, né? Então, já o Cormier, que Cormier treina com os grandes campeões, né? O Cormier tá sempre numa forma excelente, né? Ele realmente é um lutador que você não dá nada por ele quando ele entra, né? Com aquele pescoço assim curto, né? Você fala assim, esse cara vai apanhar, né? Ele apanha nada, né? Ele é duríssimo, é bom de luta, troca, troca bem. Eu vou, sinceramente, fazer uma coisa para você. O Jones vai perder essa luta. Vai perder para o Cormier porque eu tô achando que o Cormier tá um pouquinho mais preparado do que o John. Porque o John Jones tem luta para tudo também, né? O John Jones tem luta para tudo, mas o forte dele é o chute, né? Ele tem bom chute, ele tem bom soco de entrada, ele corre muito da luta, né? Tem aquela também de dar e sair, não é mesmo? Muito bom nisso. Sei lá, o Cormier aceita muito. Acho que o Cormier vai engrossar, vai engordar nele ali, vai pegar ele firme e essa luta vai terminar cedo, hein? É verdade, gente. É difícil também apontar favoritos porque o John Jones, na volta ao UFC, pegou o Sampru, o Sampru que aceitou a luta em cima da hora e engrossou em termos a luta para o John Jones, mas também não fez muita coisa para o John Jones mostrar também o lutador que é. Agora, o Cormier não, tem armas. Na primeira luta entre os dois, o John Jones deu uma aula, né? Derrubou, brincou com o Cormier, mas dessa vez o Cormier falou que a parada vai ser diferente, tio. Falou que vai engrossar o caldo e vai manter o cinturão, vai eliminar o único erro da carreira dele, que foi perder para o Jones. Essa última luta que nós falamos do John Jones, o cara não lutou nada, né? Ele ficou com aquela, até eu falei que ele ficou com aquela reboladinha para lá e para cá, né? Nada, nada. Ele foi péssimo. Se o John Jones estava mal, ele estava pior ainda, né mesmo? Então, não foi até uma luta, não foi muito boa essa luta, não. Não foi. Foi uma luta enjoadíssima. Mas o John Jones ganhou agora. Sinceramente, o John Jones pode falar o que, eles podem brigar o que for, porque existe uma grande briga mesmo, porque são equipes que não se cruzam muito, não. A de Comier com a equipe de John Jones, não se cruzam muito. Só que o Comier fala umas besteiras muito sobre o John Jones, não é mesmo? Critica muito o John Jones por causa de droga, de uso de certas coisas. Mas o Comier sabe que está fazendo isso para queimar ele, né? Para queimar. Apesar de Comier, não precisa disso, não. Comier tem suas virtudes, né? Por isso que eu acho que vai ser uma luta duríssima para os dois, né? É verdade. Bom, esperamos aí mais uma grande luta nesse final de semana que vai ser recheado. Começaremos na quinta e pararemos no sábado com grandes lutas no UFC, que vai brindar você, amigo telespectador, que é fã de MMA. E, pessoal, mais um breve intervalo e na volta, Campeonato Brasileiro, séries A e B. Já, já voltamos. A Vermar tem ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. Bazar Vermar. O produto que faltava nos seus planos com preço tão bom que, se a gente contar, vão chegar aqui antes de você. Visite o Bazar Vermar e complete a sua obra com preço baixo de verdade. O que você está esperando? Não perca tempo. Corra para o Bazar Vermar. Ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. No estacionamento da Vermar Paissandu por tempo limitado. Você trabalha muito todos os dias para subir na vida e alcançar suas metas. E merece a melhor proteção para seu patrimônio. A Beta Alarme tem os melhores planos de locação de equipamentos de segurança eletrônica que cabem no seu bolso. Acesse nosso site ou visite nossa loja. Contrate um de nossos planos de locação e fique tranquilo. Beta Alarme. Locação é a solução. Eletroforte. Fácil, prática e completa. Na Eletroforte você encontra os melhores móveis, quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo fica mais bonito com móveis da Eletroforte. Além do maior showroom da região, você tem um melhor negócio garantido. Parcelamento em até 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê e pronta entrega. Na Eletroforte você tem estacionamento exclusivo e pode comprar através dos programas Minha Casa Melhor e Móveis Cart. Eletroforte. Em Olaria 2225269306. Comer bem agora ficou muito mais fácil. Conheça o restaurante Sabor Suave. O Face Self Service com 5 tipos de carnes e opções diferentes em pratos quentes todos os dias. Além de saladas saborosas e nutritivas que combinam com o seu paladar e deliciosas sobremesas. Tudo isso com atendimento impecável e um ambiente aconchegante e agradável no centro de Friburgo. Restaurante Sabor Suave. Sabor de verdade. Você só encontra aqui. Rua Leão Rô 10 em frente à Loja Líder. Telefone 2542-2240. Acordar no Vila das Flores é melhor do que você pode imaginar. Tudo é fácil e acessível. Quem mora aqui tem opções de lazer e esporte e encontra pertinho tudo o que precisa. Lojas, bancos, supermercados, academias. Passar os dias, tardes e noites por aqui é a maior tranquilidade. Vila das Flores. Na Via Express em Olaria. Apartamentos de 2 e 3 quartos, todos com vaga de garagem coberta. Pra ficar completo, só falta você. Vendas Gemini Engenharia. 2522-1329. Estamos de volta. Falaremos agora de Campeonato Brasileiro da Série P, Titio. Mais uma derrota do Vasco, dessa vez para o Havaí fora de casa. Havaí 2, Vasco 1. O Vasco já igualou o recorde de derrotas, digamos assim, na Série B. O Vasco agora entrou naquela de a defesa mais vazada desse segundo turno. Já levou 11 gols, 12 gols e menos de 6 jogos. Então, realmente a defesa do Vasco tem a desejar. E não é o goleiro não, é falha da zaga. Não é apenas Martins Silva. Então, é falha da zaga. A zaga é que não está bem. O Vasco vem perdendo uns jogos de qual era favorito absoluto. Interessante nessa classificação, Leandro. Porque o quinto colocado está com 23 pontos. Quer dizer, 23 para 28 são 5 só. Então, já não é aquela classificação com aqueles 4, né? Tem um quinto ali também com 23 pontos. Que está perturbando também. Porque 23 para 28, dentro de um campeonato longo desse, né? O Vasco trata de se cuidar, né? Se cuidar porque esses times... Os jogos do Vasco no Rio de Janeiro, o Vasco não está sabendo aproveitar, né? E lá fora o Vasco perde um, ganha outro, não é mesmo? Verdade. E também, já o Atlético, um time relativamente regular, né? O Atlético Goianiense está ganhando todo mundo, sabe? Conseguindo grandes vitórias. Eu não gostei do jogo do Vasco. O Vasco não está jogando bem, não está. O jogo do Vasco é concentrado só no Nenê, né? Se o Nenê jogar, o Vasco joga. Se o Nenê não jogar, o Vasco não joga. Então, fica difícil. O Rodrigo esqueceu de jogar futebol, né? Meu Deus do céu, está numa fase excelente. Devia pegar o César do Flamengo, que foi embora e embarcar junto. Que está horrível, né? Ele está falhando demais, impressionante. Aí a torcida marca o outro zagueiro, né? Que não tem nada a ver com isso. Pois é. Pelos erros do Rodrigo. Mas o Vasco vem jogando mal. Meio campo do Vasco, ele está segurando um pouco ainda. Mas com o Nenê, porque o Nenê é o grande, né? Tudo que o Vasco faz, sai do pé do Nenê. Mas o Vasco não pode depender só de Nenê, não. O Nenê já é um jogador de trinta e tantos anos, né? Chega num momento ali que você pode notar que ele está lento, né? Está lento, os dribos dele estão lentos. Porque ele não tem aquela velocidade mais de jogar os 90 minutos igual. Então, o Vasco está pecando hoje mesmo. Eu estava vendo que o Vasco está atrás de um outro jogador aí, conhecido. Do Curitiba, não sabe? Um zagueiro central. Aí você vê. O Vasco está atrás do zagueiro central. Está zagueiro, né? O Rafael, que está no Curitiba. O Vasco deve pegar ali hoje, está fazendo os exames. Porque o Vasco está precisando reforçar a defesa. Mas não tem ataque também, né? Vamos ser honestos. Aquele, o ponta-direita, né? O Jorge Henrique? Não, o Jorge Henrique não nem fala mais. Ele fica parado naquele lado de lá, né? Que é um pouquinho a menos. Éder, éder, né? Éder, Luiz. Então, éder, está muito mal, né? Não é mais aquele Éder que nós conhecemos. Leandrão é igual um 100 que tem aí, né? Um 100 centravantes como ele tem rondando por aí. Então, o Vasco foi muito dependente do Nenê. E o garoto, aquele William, né? O William que é um bom jogador, nunca ou não jogou, né? Dessa vez passada, com o volante, o Vasco acabou um garoto novo, muito bom. Voltou com o lateral esquerdo, que não adianta nada também, né? O Júlio César, né? Da tua idade também. Então, o Vasco tem realmente para arrumar valores, para melhorar esse time. Porque o time do Vasco vem falando sempre. O Vasco vai se classificar, vai ganhar. Talvez, não sei se vai ganhar mais essa série B, mas vai para a série A. Mas esse time é muito fraco. O time do Vasco é fraquíssimo, muito fraco. E o Vasco tem que melhorar muito para almejar a série A com o time que possa competir, né? Verdade. E o Nenete, tio, que após o jogo ali, saiu bravo com o time do Vasco, né? Falou um monte. E com razão, né? O Vasco tomando muitos gols nos últimos jogos, né? É o que eu falei com você. O Vasco, o Rodrigo, está impressionante como ele está falhando, né? Ele foi uma hora que ele perseguiu pela esquerda o camarada. O camarada conseguiu apanhar a bola dele, ainda passar por ele. Quase que o time adversário fez mais um gol. E outra coisa, não sei se você analisou, o time do Havaí é fraquíssimo, né? Pô, pelo amor de Deus. O time do Havaí não é só as coisas, não. O time do Havaí vem recuperando os pontinhos lá, mas estava num bagaço tanado há poucos dias lá. Agora que está ganhando uma ou outra, o Vasco trata de melhorar, né? Porque realmente a grande esperança do futebol carioca de subir é o Vasco da Gama, né? E vamos falar agora de série A, titio. Tivemos aí no sábado Fluminense 0, Coritiba 0, jogo em volta redonda e um jogo muito fraco tecnicamente, né? É, dizem que o goleiro do Curitiba foi o grande jogador, né? Jogou o jogo. Mas, aí te faço uma pergunta, o Fluminense perdeu dois pontos, não é isso? Pois é. Ele não ganhou um, perdeu dois. Jogou dentro do Rio de Janeiro, com o Curitiba, né? Uma má fase, não é mesmo? E não conseguiu ganhar o jogo, agora vai ter que sair para ganhar três lá fora, né? É. O Fluminense, se eu não me engano, o Fluminense agora está com 15 e 16 pontos só, né? É. Acho que é isso, em torno disso. Está na tabela. E outra coisa, o Botafogo acabou de sair de lá, chegou em 15, né? É, chegou em 15. Você viu como é que é rápido, né? 17 pontos. Então, e hoje, com 12 pontos, está na zona de rebaixamento. Quer dizer, são três ou quatro pontos só. Então, eu acho, sinceramente, que o Fluminense está para levantar a cabeça, né? Porque o Fluminense tem um timezinho, relativamente, né? Que pode competir. Mas, o Fluminense tem jogado mal, não sei. O treinador não conseguiu agora armar um time ideal. O Marco Juno, que vinha jogando mais ou menos, se machucou, né? Não está jogando. O Fluminense está sentindo a falta dele. Com o centroavante não está dando certo. Hoje, você vê o Fluminense, para sentir saudade de Fred, né? Pelo amor de Deus. Isso é o gado de Diego, né? Então, o Fluminense está mal. O Fluminense tem que reagir. E é o que a gente fala. Não perde em casa, não. Tem que ganhar lá fora, né? É verdade. E, de repente, será que não falta o Fluminense um centroavante com as características do Fred, né? Porque estamos vendo aí o Fred no Atlético Mineiro indo muito bem, fazendo gols, né? Nos últimos dois jogos. Contra o Botafogo é até normal, porque ele adora fazer gol no Botafogo. É uma coisa incrível. Mas o Fluminense hoje não tem esse atacante de referência, o matador que tinha contra o Fred, né? É, lógico. O que eu falo com você, o Fluminense fez um grande negócio de fazer o Fred pelo salário, Pelo tempo no clube, pelo ambiente que já estava sendo criado em torno dele com a torcida, com os próprios jogadores. Mas que o Fluminense precisa do centroavante, precisa, né? Tanto que eu cansei de falar. Tinha um Ribamar aí do Botafogo, poderia tentar, que ia dar certo. É um garoto de área. Até o próprio Sassar, no Fluminense, ia jogar. Às vezes, está botando dois velhos lá para jogar, não é mesmo? Então, ia dar certo. O Fluminense precisa do centroavante. Até esse Leandrão que está aí no Vasco, segunda-feira, botava ali. Que o Fluminense está sem presença de área. Verdade. Isso aí realmente está fazendo diferença aí contra o Fluminense. E tivemos no domingo, Titio, o Corinthians 4, Flamengo 0. O Flamengo que fez o primeiro tempo muito bom contra a equipe, a boa equipe do Corinthians lá na Arena, Corinthians. Mas no segundo tempo, a coisa desandou, né, tio? A partir do primeiro gol, o Flamengo apagou, né? Completamente. Se você for ver os comentários de todos, hoje mesmo estava vendo na televisão, o cara não sabe o que aconteceu, porque o Flamengo foi tão superior ao Corinthians. Até os 20 do segundo tempo, que realmente nem a torcida do Corinthians acreditava mais, né? Que fosse ganhar aquele jogo. E eu também falei, isso vai ser 0x0. O Flamengo, né? Vai ganhar um jogo desse. Mas de repente, uma bola sem qualquer, cruzada no escanteio, né? A bola... E outra coisa, mais uma vez, foi o Jorge, lateral, que tocou nela. Quando preparava para fazer a defesa, o Jorge tirou ela para o lado do direito. Romero... Pegou, pô, Romero, soltindo o lado esquerdo, encostou a perna, fez 1x0. Até aí, o Flamengo voltou há uns 3, 4 minutos a jogar bem de novo. Botou a bola no chão para encurrolar o Corinthians. O Corinthians recuou todo também. Porque o time do Corinthians também não é essas coisas, não. Você viu, né? Não, não. O Flamengo perdeu no time bem fraco, né? Aí, o que aconteceu? O Jorge, né? Com aquela maniazinha, aquele passezinho dele, que realmente o Flamengo está na hora, né? De arrumar um lateral esquerdo. Uma sombra para o Jorge, né? Porque esse é uma sombra que não há como escalar mais o Jorge lateral esquerdo do Flamengo. Ele, novamente, deu um passe para trás, mas botou 3 atacantes, né? Contra um beco do Flamengo. Realmente, não teve chance. Rolaram para o lado esquerdo. Tinha acabado de entrar o Henrique, né? Bateu forte, fez. Depois, foi mais fácil ainda. O terceiro gol foi fácil. O quarto, eu não vi. Já estava tão ruim, né? Que eu falei, não vou assistir isso mais, não. O que eu tinha de ver do Flamengo, eu vi. O Flamengo, com seus defeitos também, né? Vamos agora também? Analisei um, vou analisar. O Flamengo tem um defeito dele também. O Flamengo tem o Marcelo Celino, que não sabe acertar o gol, não é mesmo? Péssimo. Não achuta uma bola, vai no gol. Tem dois homens no meio do campo, que parecem o Diego, que eu falo do Fluminense, né? Que ficam ali mastigando o chão. Que é o Patrick e o Ederson, né? São jogadores lentos, jogadores moles, jogador que não dá velocidade ao time. São jogadores que prejudicam a força do Flamengo. Não tem força de defesa. Deixa o Márcio Araújo, coitado, sozinho ali, brigando com todo mundo. Quer dizer, o Ayrão é craque, né? O Ayrão só pega no pé, né? Aliás, ele errou três vezes a saída de bola do Flamengo. Ele perdeu, quase que o Flamengo levou o gol. Então o Flamengo tem uns defeitos na minha, sério. Isso, o Corinthians, eu vou falar a verdade com você. O Corinthians foi o pior time que eu vi nesses últimos dois anos, né? É esse o Corinthians que tá jogando. Mas é o que eu falo com você, o futebol tá tão por baixo, né? Que se bobear com qualquer time hoje, você leva uma coça, né? O Corinthians não tem nada, mas tá correndo, né? Botou força, deu entusiasmo da torcida ao lado deles. Foi lá, fez quatro gols e saiu como se fosse o maior time do mundo, né? O que não é. Houve, sim, os erros do Flamengo. Um jogo que o Flamengo poderia tranquilamente ter vencido o Corinthians lá dentro. E agora, tem mais uma semana aí, vai pegar o Atlético Mineiro no domingo no Maracanã. No Maracanã não, não deve ser em... Nem sei onde vai ser jogo. Pode ser a Maréia Garrincha, né? Tá decidindo aí, né? Pode ser, tá decidindo. Vai ser com o Atlético um grande jogo. Que eu falo pra você também. Leandro, perder três pontos pro Corinthians dentro de São Paulo, lógico. Ninguém pode, pelo 4x0, né? Esse temor que realmente 4x0 é muito. Mas não é nada de bicho de sete cabeças, não. Perder o Corinthians nesse futebol que nós estamos jogando aí. O que o Flamengo não pode agora é perder os Atléticos dentro de casa, não é mesmo? Como ganhou do Internacional, tem que ganhar do Atlético. Que já dá mais um pulo na tabela, não é mesmo? É o que o time tem que fazer. Vencer dentro de casa e procurar um resultado bom lá fora. O Flamengo foi, levou uma cota por erros individuais. Verdade. De como foi vaiado o Guerreiro lá na Arena Corinthians. Quer dizer, saiu de lá como ídolo. E quando voltou pra jogar contra o Corinthians, foi super vaiado. Marcado em cima, por jogadores do Corinthians. E eu achei uma arbitragem um pouco confusa, né? O lateral direito do Corinthians, Fagner, deu uma entrada violenta no Ederson. Era pra cartão. Inclusive, eu achei que era pra lança pra expulsão. O juiz nada fez. E expulsou o técnico do Flamengo lá, sem mais nem menos. Não sei se reparou, nós estávamos falando agora há pouco da arbitragem da Eurocopa, né? Nós tocamos nesse assunto. É a qualidade dos nossos hábitos, né? Completamente cheio. Ourooso. Você vê que depois que o Edson fez uma falta na frente, ele foi e deu o cartão pro Edson, não foi? Ele não deu pelo Edson daquela falta. Ele deu porque o Edson reclamou daquela que ele levou lá. Ele foi as forras nele ali, não é mesmo? Quer dizer, sem qualquer critério. E te digo mais, hein? Aquela falta lá em muitos hábitos, ele vai pra fora na hora, né? Na hora. Na hora, nem deu cartão. Nem deu falta na verdade. Ele vai brincar com o jogador depois, se reparou, né? O Edson voltou o segundo tempo, ele foi lá abraçar ele, brincar com... Sei lá, é o nível nosso, o nível de arbitragem. Aquilo que eu falo, você ganha pro jogo, né? Ele ganha pro jogo. Arbitragem nossa é ruim. Ele é um cara que já teve em Copa do Mundo, né? Um cara que papita na Europa, papita nesse sul-americano todo aí, né? É um juiz conhecido, eles botam ele pra pitar. Paga seus 5, 6 mil, 10 mil ele, né? Ele vai apitar um jogo desse, muito satisfeito. O que ele marca vai ficar esquecido, né? Aquilo aí no próximo jogo não vão falar mais nada dele. E o prejudicado foi o Flamengo. Muito prejudicado o Flamengo. E é verdade, gente. Os juízes, eles têm, né? O poder do apito dentro das quatro linhas. Mas quando erram, eles não pagam por isso. O jogador, se falar alguma coisa fora de campo, ainda pega uma punição complicada do STJD. Encerrando a rodada dos cariocas no Campeonato Brasileiro, tivemos o meu Botafogo, Titio. Botafogo 2, Santa Cruz 1, jogo em juiz de fora para um bom público. E o Botafogo, com a chegada do Camilo, acabou acertando meio o campo ali, né? Aqui eu falei pra você, o Botafogo foi rápido e ligeiro, né? É. Aproveitou logo, meteu dois gols, um atrás do outro. Duas jogadas de um craque, né? Que é o Camilo, um bom jogador. Inclusive, eu me enganei. Na vez passada, eu falei que talvez não melhorasse nada, né? Melhorou bem. Mas ele melhorou e melhorou muito, né? Tem que reconhecer quando você fala uma coisa que não é, né? Realmente ele melhorou e melhorou muito mesmo o time do Botafogo. Foi duas jogadas dele. Depois, aquilo que eu falei pra você, o Botafogo ganhou, eu não tinha que ganhar, não é mesmo? Venceu o jogo. O negócio era ganhar o jogo, ganhar os três pontos. Porque muita gente pensa, vai lá no Santa Cruz, pô, é jogo duríssimo, né? É jogo difícil. Então tinha que ganhar aqui, fez os três pontos, você vê o pulo que ele deu, né? Saiu de 12 pra 15, já tá encostado no oitavo, décimo colocado da tabela. Então, boa vitória do Botafogo. Gol de Sassá, né? O de Neuto, o de Neuto, então, né? O Amorimiaçou chutar, coisa que o Cirino não sabe fazer, né? Você vê, o Neuto sabe fazer, é um garoto. É craque, eu conheço que o Neuto é um grande jogador. É um jogador que joga no Flamengo. Se tiver aquela personalidade, não tiver... É um jogador que joga. O Marcel Cirino, ele ganha de 10 a 0 como futebol. Fez uma grande jogada, meteu o segundo gol. O Botafogo levou um gol depois. Inclusive, perderam um gol incrível do empate, né? O cara chutou sem nada, só tinha um beco que pegou na perna do beco do Botafogo. Mas, de modo geral, o Botafogo cumpriu a obrigação de casa. Inclusive, deu uma torcida relativamente boa, né? O Botafogo teve torcida. E eu aqui aproveito pra mandar um abraço pro meu amigo Dino Botafoguense enjoado. Lá do Raio Sertã, do Raio X. Ele me liga pra dizer, quero ver se vai falar mal do meu Botafogo. Não posso. O Botafogo ganhou e o Campeonato Brasileiro é fazer os três pontos. É verdade. Parabéns ao Botafogo. Vitória super importante. Vitória que tirou o Botafogo aí da zona da degola. Então vamos acompanhar agora, pessoal, nossa tabela de classificação, nossa tabelinha virtual. Temos em primeiro aí o Palmeiras com 26 pontos. Seguido aí do 26, por enquanto, porque vai jogando, está jogando nessa segunda-feira e até o final da gravação do nosso programa. Não vai ser encerrada a rodada, mas por enquanto, mas vai continuar a liderança, né? Independente de ganhar o vencê. É, qualquer resultado. Mas por enquanto, 26 pontos. Seguido do Corinthians com 25, o Grêmio em terceiro com 24 pontos e o Santos fechando no G4 com 22 pontos. Campeonato super disputável, né, tio? Está muito disputável. O que eu falo com você, o Campeonato Brasileiro, a minha opinião, hoje, o campeão vai ter entre 75 pontos e 80. Vai ser por aí, não vai passar muito disso, não. E para cair, tem que fazer 45 para frente, hein? Quem fizer menos de 45, um sério risco de ser rebaixado, porque está muito ganha lá e ganha cá, né, meu? Muito nivelado, nivelado, díssimo esse Campeonato Brasileiro 2016. E, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecer a companhia de vocês aí por, mais uma vez, deixarem a nossa galera do programa entrar na sua casa aí, às terças-feiras e, puxando durante a semana, nos horários alternados, né, tio? Durante as reprises. E de ti, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É, Leandro. Quero agradecer também pela grande audiência nossa, né? Pela rua, gente, a gente anda aí, as pessoas pedem para elogiando o programa, dizendo que está muito bom, que a gente fala realmente, né, aquilo que a gente vê, fala a verdade, né? E a gente aproveita também essa oportunidade desse programa, a nova TV, né? Com sucesso. Isso aí é uma vitória de todos, mas, e que eu falo para você, nós estamos aqui para ter uma credibilidade no nosso programa, não é mesmo? É verdade, Xixi. É isso aí, agradecer sempre ao nosso amigo telespectador, que sempre nos recebe com todo o carinho do mundo. Bom, pessoal, gostaria de deixar um beijo para as minhas filhas, Lara e Júlia, para minha esposa, Luana, também, que está ligadinha no programa, sempre acompanhando junto comigo aí. E eu gostaria de pedir a vocês, amigos, uma hora, orações para o nosso amigo Hamilton que está se recuperando no hospital aí de uma cirurgia no abdominal, né? O estado de saúde espera cuidados, mas temos fé em Deus, Hamilton, com você, rapidamente, estará junto de nós aí, curtindo os jogos do seu Fluminense, você que é torcedor fanático do Fluminense. E, pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. E, pessoal, até semana que vem, se Deus quiser.